Olá pessoal, meu nome é Iris e eu tenho 16 anos. Tenho certeza de que todos os pais guardam segredos de seus filhos. Algumas coisas que eles escondem podem não ser importantes, mas outras são muito sérias. Mas você nunca vai adivinhar qual segredo eu descobri. Inscreva-se no canal e eu te contaria a história que mudou completamente a forma como eu via meu pai. Ele desapareceu quando eu era muito jovem. Um dia, ele simplesmente não voltou mais para casa. Ele também não apareceu no dia seguinte. Uma semana depois, minha mãe me disse que ele era um agente do serviço especial e que não havia retornado de sua última missão. Claro, fiquei preocupada e chorei por muito tempo. Eu o amava muito. Eu não tinha visto meu pai desde então. Com o tempo, me acalmei e segui em frente. Minha mãe e eu estávamos bem sozinhas, mas eu ainda guardava fotos do meu pai e me sentia orgulhosa dele. Eu não esperava que ele voltasse e tinha certeza que ele estava morto. Mas era bom pensar que meu pai tinha sido um herói. Um dia, minha mãe foi para outro estado por uma semana. Ela costumava ir às filiais da empresa para trabalhar e eu já estava acostumada com isso. Enquanto ela estava fora, eu ia para a escola e cuidava da casa por conta própria. Dessa vez, não deveria ser diferente. Eu estava sentada em casa assistindo TV à noite, quando, de repente, alguém bateu na porta. Eu não estava esperando ninguém e fiquei com um pouco de medo. No entanto, quando olhei para fora, eu quase desmaiei. Parado na frente da nossa casa estava... Meu pai! Abri a porta e joguei meus braços em volta dele. Eu não consegui conter minhas lágrimas. Papai sorriu e disse... Iris, olha como você cresceu. Aquilo não parecia real. Eu o arrastei para dentro de casa e comecei a perguntar... Onde você esteve esse tempo todo? Mamãe disse que você era um agente especial que tinha desaparecido em uma missão. Papai sorriu cansado e disse que era tudo verdade. Ele estava em uma missão secreta em outro país. No entanto, seu disfarce foi descoberto e ele foi capturado por criminosos. Ele não conseguiu entrar em contato com sua organização. É por isso que todos presumiram que ele estava morto. Mas depois de muitos anos, ele finalmente conseguiu escapar e voltar para casa. Eu fiquei em êxtase. Eu não conseguia nem imaginar o quão feliz minha mãe ficaria quando descobrisse quem estava sentado na nossa sala. Eu queria ligar para ela imediatamente. Mas meu pai me impediu. Ele disse que minha mãe provavelmente estava ocupada, fazendo algo importante. E uma notícia tão repentina assim só iria distraí-la. Ele teve uma ideia melhor. Quando ela voltasse, ela teria uma surpresa esperando por ela. Ora, era uma ótima ideia. Eu imediatamente bolei um plano para conseguir isso. Papai e eu conversamos até tarde da noite. Eu não podia suportar a ideia de deixá-lo ir, porque temia que ele desaparecesse de novo. No dia seguinte, fui para a escola de bom humor. Eu precisava da ajuda dos meus colegas para preparar a surpresa para minha mãe. Eu queria dar uma festa no nosso quintal quando ela voltasse. Meus amigos seriam nossos convidados. Quando a festa estivesse a todo vapor, eu pediria outra pizza. E quem entregaria a pizza seria meu pai. Eu queria tanto ver a reação da minha mãe. Eu até pedia ao meu colega Tom para filmar secretamente com a câmera dele. Todos concordaram com o meu plano e disseram que iriam me ajudar. No entanto, o Tom disse que toda essa história sobre o retorno do meu pai parecia estranha para ele. Os agentes especiais realmente voltariam após anos de cativeiro, parecendo tão cansados e revigorados. Eu pensei um pouco sobre isso, mas decidi que meu colega só tinha assistido a muitos filmes de espionagem. Corri para casa depois da escola. Papai estava fazendo jantar. Fiquei tão feliz em vê-lo que nem percebi como nossa casa havia mudado, a princípio. Para começar, a TV estava faltando. Mais do que isso, não consegui encontrar o notebook da minha mãe. Alguns outros itens caros também tinham desaparecido. Mas onde eles foram parar? Eu imediatamente perguntei ao meu pai sobre isso. Ele respondeu calmamente que houve problemas com a eletricidade e que todos os aparelhos foram danificados. Papai os mandou para o conserto. Não se preocupe, Iris. Eles serão consertados e trazidos de volta, disse ele. Isso me fez pensar. Era uma coincidência muito estranha, você não acha? Além disso, me lembrei do que o Tom havia dito sobre meu pai. Ele realmente não parecia um homem que havia passado vários anos em um cativeiro. Talvez ele não fosse um agente do serviço secreto. Mas quem era ele, então? Eu decidi descobrir. Eu conheci o lugar no quarto da minha mãe, onde ela guardava uma caixa com fotos e documentos antigos. Depois do jantar, peguei a caixa e me tranquei no meu quarto. Eu sabia que encontraria todas as respostas nela. Devia haver uma razão para minha mãe esconder a caixa de mim. Comecei a revirar a caixa e encontrei fotos do meu pai usando o uniforme. Nelas, ele estava em um escritório que parecia uma sede do serviço secreto. Também encontrei documentos sobre os prêmios que meu pai recebeu por operações especiais. Para ser sincera, eu não esperava ver tudo isso. Será que ele estava mesmo falando a verdade? Naquele momento, eu me sentia envergonhada por ter duvidado dele. Meu pai era realmente um agente especial, trabalhando para o governo. Decidi guardar a caixa e não entrar mais em pânico. No entanto, poucos dias depois, algo aconteceu novamente. Cheguei em casa da escola mais cedo do que de costume, e meu pai não estava na sala de estar. Entrei no meu quarto e não consegui acreditar no que estava vendo. Papai estava mexendo nas minhas coisas e procurando por algo. Ele não notou que eu estava ali, e eu o vi tirando dinheiro da minha calça jeans e colocando-o no bolso. O que você está fazendo? Eu não conseguia mais olhar para ele. Papai parou e se virou. Ele parecia muito assustado, porque sabia que eu o peguei fazendo algo errado. Então, ele se sentou na cama e suspirou profundamente. Sinto muito, Iris. Eu deveria ter te contado tudo imediatamente. Ele disse com tristeza. Do que ele estava falando? Eu fiquei inquieta. E então, papai disse que era um segredo que ninguém deveria saber. Acontece que ele estava sendo caçado pelas pessoas que o mantiveram em cativeiro. Eles o encontraram e agora sabiam onde minha mãe e eu morávamos. Corríamos perigo. Mas essas pessoas podiam ser subornadas e, para isso, papai precisava de dinheiro. Ele queria enfrentá-los e recomeçar sua vida de novo. Eu devo ter feito uma cara de dúvida, porque papai pegou minha mão e me pediu para acreditar nele. Quando você era pequena, éramos melhores amigos, lembra? E prometemos nunca mentir um para o outro. Ele disse, me olhando nos olhos. Claro, eu disse que acreditava nele. Eu estava um pouco assustada. No entanto, pensei que ele poderia nos proteger. E estava fazendo tudo o que podia para isso. Eu só precisava confiar nele. Então, me acalmei e decidi começar a preparar a surpresa para minha mãe. Especialmente porque ela voltaria no dia seguinte. O grande dia finalmente chegou. Estava tudo pronto. Meus colegas de classe foram à minha casa e demos uma festa no quintal. Papai estava esperando minha ligação em outro lugar ali por perto. Finalmente, um carro parou na frente da nossa casa e minha mãe saiu. Ela foi direto para o quintal e ficou muito surpresa. Eu disse a ela que tinha dado a festa para recebê-la de volta. Mamãe me abraçou e me agradeceu. Estávamos nos divertindo. Mamãe se sentia confortável entre os meus amigos e estava super relaxada. Percebi que era a hora da surpresa principal. Então, eu me afastei e silenciosamente liguei para o meu pai. Está tudo pronto, pode vir. Eu disse a ele. Papai disse que estaria lá em breve. E eu estava ansiosa pelo show que ia ser. Tom estava pronto para filmar a reação da minha mãe. E eu disse a ela que logo chegaria mais pizza. No entanto, passou mais de meia hora e meu pai ainda não tinha aparecido. Talvez ele estivesse preso no trânsito. Quando passou mais de uma hora, fiquei preocupada. Tentei ligar para ele de novo. Mas uma voz me disse que o número que eu havia discado não estava disponível. O que estava acontecendo? Fiquei muito nervosa. Todos os tipos de pensamentos passaram pela minha cabeça. Talvez o papai tivesse sido pego por aqueles criminosos e estivesse sendo mantido em cativeiro mais uma vez. Depois de um tempo, eu senti que estava enlouquecendo de preocupação. Claro, minha mãe percebeu isso imediatamente. Ela me perguntou o que havia de errado. E eu contei a ela tudo o que aconteceu. O retorno do meu pai, as coisas desaparecendo, a surpresa fracassada. Eu esperava que minha mãe ficasse feliz. Mas depois de ouvir minha história, ela apenas pareceu apavorada. Ela imediatamente me pediu para acabar com a festa e correu para chamar a polícia. Eu não sabia o que estava acontecendo. Quando todos os meus amigos foram embora e minha mãe e eu estávamos esperando a chegada dos policiais, ela me contou a verdade sobre o meu pai. E o que eu ouvi me deixou perplexa. Ele realmente tinha sido um agente especial e até recebeu alguns prêmios. Mas então, o sucesso subiu à sua cabeça e ele mudou muito. Ele começou a gastar muito dinheiro com jogos de azar e se viciou em drogas. Depois disso, é claro, ele foi demitido do serviço especial. Mas isso não o impediu de nada. Ele começou a vender tudo o que havia de valor na casa para conseguir dinheiro para seus vícios. Quando ele começou a levantar a mão contra minha mãe, ela se divorciou e o expulsou de casa. Claro, ele não tinha desaparecido. Mas minha mãe não queria me aborrecer. Então ela me disse que meu pai não havia retornado de uma missão especial. Quando a polícia chegou, minha mãe disse que seu ex-marido havia invadido nossa casa e roubado objetos de valor. Eles escolheram o depoimento dela e prometeram encontrar meu pai. Eu assisti a tudo e chorei baixinho. Fiquei muito triste porque meu pai mentiu para mim e se tornou uma pessoa horrível. Eu me lembrei de que antes de ele desaparecer, ele e minha mãe brigavam muito. Agora, tudo tinha finalmente se encaixado. Aparentemente, ele ficou sem dinheiro e decidiu se aproveitar da ausência da minha mãe e da minha inocência. Naquele momento, fiquei com raiva dele e de mim mesma. Vários dias se passaram. Papai nunca apareceu. Mamãe e eu voltamos a viver como antes e não tocamos mais no assunto. Mas um dia, entrei no carro depois da escola para ir para casa e vi alguém no banco de trás. Era o meu pai. Fiquei apavorada e gritei que iria chamar a polícia. No entanto, ele parecia desanimado e me implorou para não fazer isso. Ele me pediu para ouvi-lo. Iris, eu sei que é minha culpa, mas não consigo evitar, disse ele. Ele disse que estava muito doente e que precisava de dinheiro para tratar seus vícios. Naquele momento, ele parecia tão patético que senti minha raiva indo embora. Meu pai estava pedindo minha ajuda. Eu estava sentada no carro e não sabia o que fazer. Entregá-lo à polícia? Mas ele não era um estranho. Ele era meu pai. Por outro lado, eu sabia que ele era um mentiroso e que não era confiável. Eu fiquei tão confusa. O que você faria no meu lugar? Escreva nos comentários. Afinal, eu realmente preciso do seu conselho agora. E aí E aí E aí E aí